Eu e Ana aproveitamos aqui para limpar o jardim, né? Tiramos as ervas, as plantas mais velhas, substituímos umas plantas de um vaso para o outro Tá aí, e conseguimos limpar a partida aqui da frente, tiramos as ervas, as folhas Aí que bonitinho que ficou Ficou bonito, né? É isso aí, as plantinhas que respiram mais é mais fácil de irrigar depois, de molhar Então ali, a foto é tirar Pô, a gente não tirou as folhas dali ainda, as folhas secas Vamos tirar Agora já deu seis horas, nós temos compromisso, vamos numa reunião Para ler a palavra de Deus Para ler a Bíblia Com os irmãos aí E como vocês sabem, nós somos uma família cristã, né? E cristão, lei a Bíblia Seguindo Aqui já está tudo ok Aqui a Ana está terminando aqui, ó Tirando os últimos lixos que tem aí E essas folhas que eu pudei também, essa árvore aqui um pouco Deixei ela reta, ó Para a luz pegar mais forte Pegar mais forte aqui na porta E também poder essa árvore aqui para entrar mais luz ali na janela E olha quem está vindo Está cansada? Dá uma mochila aqui A procura de educação fiz com a partida toda Então, como é que foi a aula hoje? Legal A professora deixa a gente usar o telemóvel na aula Aí não vale, né? Aí eu também quero estudar a sexta série agora Pega aqui Deixa a gente usar o telemóvel na aula O telemóvel na aula Aqui a nossa cebolinha Olha aí como é que está a nossa cebolinha Vingou, ó Vingou Achamos um lugarzinho bom para elas aí Aí Nossa cebolinha está indo Esse é um lugarzinho que ela gostou aqui Tá bem, mãe? O que ficar ficou aí Porque a gente tem que ir na reunião agora Galera, eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui, né? O nosso jardizinho Depois de pronto Olha só Do lado ali da rua A gente tirou todas as ervas Né? Mexemos a terra Parte de baixo Passamos uma gadanha Aqui tiramos todas as ervas de novo também, né? Todo mês vai ter que fazer isso, né? Cada 15 dias 20 dias Mais ou menos é bom Estar tirando as ervas Para deixar sempre Sempre com aspecto de limpinho, né? O jardim Aí Olha o serviço que a dona Ana fez aqui Bonito, né? E no outro lado ali No outro lado a gente Conseguiu Limpar bem as ervas Claro que já Uma outra ervinha fica, né? Também não dá para arrancar tudo Senão tem que mesmo É tacar veneno, né? Mas a gente não quer tacar veneno Hoje já regamos As plantinhas E é isso, gente É isso Tá pronto o serviço Até a próxima Tchau Então galera Ontem nós fizemos a compra no Lidl, né? Mostramos aqui para vocês a compra E nós falamos no vídeo Que também a gente compra no mercadinho Aqui Aqui nos canais Então A gente fez uma comprinha ali Para complementar aquela de ontem, né? E mais alguns itens aí Então agora a gente vai estar mostrando aqui para vocês Essa compra que nós fizemos aqui no mercado canais Que é um mercadinho que a gente sempre compra E a gente acha Que realmente eles vendem bem mais barato que os mercados Então vem com a gente Então nós vamos começar aqui agora já Pelos sabonetes Nós compramos três sabonetes No preço de Dona Ana 49 centimos cada 49 centimos E papel higiênico Papel higiênico aqui 50 centimos cada um Essa marca amanhecer muito boa A gente gosta Uma das marcas mais em compra Comprando sumo de limão Sumo de limão Esse aí a gente usa como tempero de salada Para substituir o vinagre nosso E é sumo de limão mesmo, gente Não é... Ele é quase 100% Não vi a fórmula ali, mas é isso aí Esse aqui não estou encontrando o preço Mas é 1,70 Então Cebola Cebola Não sei, acho que uns 2 quilos de cebola Olha Vamos já conferir aqui na notinha Acho melhor então tu falar o que tu lê ali E eu vou pegando aqui, olha Isso, é melhor Cebola Foi comprado 1,900 Por 69 centimos o quilo Custou 1,34 Quase 2 quilos de cebola 1,34 Batata custou 1,73 3 quilos 3 quilos de batata? É Esse aqui é o alho poró Ou alho francês Como ele chama aqui Aqui em casa a gente chama de alho Orogandol Que custou um Sei lá Quanto? Tem aí? É pra ter Fala o item que daí eu procuro aqui É melhor Tá, então olha aí É O polvilho 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 Aqui ó Polvilhozinho Pra fazer um pão de queijo amanhã Então Polvilho 500 gramas Custou 2,57 2,57 O que mais? É Papel higiênico que tu já falou Já foi As madalenas Madalenas é isso aqui ó Não Isso aí é clementina O que que é madalena? É isso aqui Ah tá É madalena É outra É clementina É joana É tudo a mesma coisa As madalenas É 500 gramas de bolinho É um bolinho de chocolate É um bolinho Nós compramos quase um quilo de cenoura Deu 62 cêntimos 62 cêntimos Isso De mais? Agora é o leite Leite? Leite de litro 4 4 litros 48 cêntimos cada caixinha Custou 1,92 Custou 1,92 As 4 unidades 48 cêntimos cada litro Gente Agora é o alho 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 Ali 3,98 quilo 44 cêntimos Custou esses dois alhos 44 cêntimos Tá Agora é o iogurte mimosa ali Mimosa Isso Nós compramos os dois fardinhos desse aqui Isso 99 centavos cada um Cada um Por que que nós compramos essas coisas aqui? Ah, você já não compraram onde? Bastante iogurte e tal É que esses iogurte aqui Eles já são mais práticos Pra Isabela levar pra escola de lanche E o Miguel também E eu também, né? Não esquece de mim Também, vai, vai Continua É, agora é Muitas coisas que a gente comprou Mas aqui é pro lanche Que tu dá a escola pra eles Óleo Óleo, óleo Tá aqui o óleo Custou 1,22 1,22 O que mais? É, as batatas das crianças ali A batata camponesa Ah, tá É como se fosse uma batatinha frita, né? Isso Chips Chips Tipo Ruffles Tipo Ruffles 87 cêntimos o pacote É, banana Ah, banana Ah, tá aqui a banana Não esquece a banana Que o meu filho gosta de muitas bananas 1,9 o quilo Deu 1,79 Essas bananas ali 1,6 quilo Agora manteiga Manteiga Tá aqui manteiga 250 gramas cada potinho Custou 1,50 1,50 cada um? Cada um É barato, hein? É Bolachas argolas Ah, essas aqui, ó Essa aqui são uma delícia Uma delícia Pra crianças levar também pro colégio Aham 65 cêntimos cada pacotinho É uma delícia Olha aí As gelatinas ali Gelatinas que o meu filho adora As 4 56 cêntimos Nós compramos duas, né? Duas, isso 1,12 Isso É o presunto 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 Isso Presunto Esse presunto aqui é a perna do porco Defumada Temperada E eles, ó Fatiam ela É o presunto mesmo Não é o fiandro Não é fiandro 1,82 1,82 O quilo tá quanto? O quilo tá 11,95 Isso 11,95 As bolachinhas de 1 euro aqui Essa? Isso Aham Aqui também pras crianças, né? Dois pacotinhos de bolachinhas ali, ó 1 euro E o outro que tem na mão também é 1 euro Esse também é 1 euro? Esse também, ó 4 pacotinhos Ah, tá aqui, ó 1 euro É tipo um wafer, né? É 4 pacotinhos Como diz aqui a minha amiga Jetty É Waffle Waffle Será que tu falou certo? Ai, ai, ai É o waffle É, né? É uma gente Comenta aí Bota aí nos comentários Waffles Waffles, né? Ó, o outro lá tá dizendo waffles É que ela é irlandesa E ela ensina inglês pra gente Ela disse, ó Isso não é wafer Isso é waffles Mexilhão Ah, mexilhão Gente, isso aqui é uma É uma Uma delícia É como se fosse um petisco, assim, né? Ele é curtido Uma delícia Vem no óleo A gente come assim Como se fosse um petisco Uma delícia Mostra a embalagem Mostra a embalagem Ó, mexilhões Marisco Pra quem é lá de Santa Catarina Esses mexilhões Custou 1,32 É, não É barato também Bolacha Maria Bolacha Maria A bolacha da vaquinha Só que aqui não tem vaquinha É, 1,17 1,17 Tem 800 gramas Olha, não sabia 800 gramas 4 pacotinhos de 200 É, tempero de limão Já mostrou, né? Tá aqui, né? Quanto estava? Tempero de limão 1,70 1,70 Falei 1,73 Achei agora Os leitinhos Pra levar pra escola Aí, ó Esse ali 200 ml 35 cêntimos A caixinha Não, olha só 35 cêntimos Com 3, né? Não 3,5 Em cada caixinha E o litro Eles vendem Com 48 cêntimos Cada um É, é o custo De fazer a embalagem menor É brincadeira, né? Compensa mais comprar desse Só que desse Não dá pra levar na mochila É, azeda, né? É, sal grosso Sal grosso, gente Pra fazer aquele churrasco, né? Não pode faltar churrasco 22 centímetros De pacotinho Agora é as clementina É isso, né? Isso Tangerina É uma tangerina É tangerina, é Como os portugueses falam tângira? 2,29 o quilo Deu 2,15 Quase Já comeram quase a metade do pacote, já? É verdade Estava muito boa Cebola Já tinha mostrado, né? Cebola A cebola está aqui Já mostrei A gente já falou A cebola é 69 centavos o quilo Deu 1,34 Compramos quase 2 quilos E o alho francês Que nós queríamos saber o preço Aquela hora Está aí 1,47 É vendido por quilo também Deu 46 cêntimos Essa Esse tal Alho por algodó Então, gente Essa foi a compra Que nós fizemos No mercado dos canais Está aqui a notinha Com o preço Aqui no final 40 euros E 71 cêntimos Juntando com aquilo Que a gente fez Onde Deu 100 euros Toda essa compra Com Com várias bobicinhas Vamos dizer assim, né? Que é um agradinho Para as crianças Uma ou outra Gloseima E a gente Tem aí A satisfação Que a gente dá Para eles Eles gostam A gente dá Né? Se se comportar Eles ganham Se não se comportar Eles não ganham Né? Além disso Também tem os lanchinhos Que nós temos Que estar comprando sempre Para eles Estarem levando para a escola Fazer o lanche lá Ah, Sandro Tem lanche na escola? Tem lanche na escola? Tem para vender Tem para vender Então se a criança quiser Comer algum lanche Lá na hora do refei Tem que levar de casa Né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Mais dessa compra aí Dois vídeos seguidos Eu acho muito Mas como a gente Faz as compras Também aqui no Mercado Canais E a maior parte Da nossa compra É no Mercado Canais Resolvi também colocar Aqui As compras No Mercado Canais Tá bem, gente? Valeu Um abraço a todos Fui! Tchau